Salve, salve galera, aqui estamos com o Civic LXL As cordas do Civic SE Colocamos kit multimídia, colocamos xenon Carro super da hora, um bom carro Pelo que eu saiba esse daqui é o ano de 2010 Tem câmera borboleta Da hora Lampa da xenon Faquinha da loja como sempre Kit multimídia que é top, tem TV, tem câmera de ré Câmera de ré top aqui Carro é da hora, não tem o que falar Câmbios de borboletas Coloca na S Aí fica esportivo o carro Aí você mexe no câmbio de borboleta Aí já vai pra manual É que aqui não vai sair da 2 Porque imagina você sair num carro de terceira ou de quarta Aí não dá né Então aqui só dá pra você sair na primeira E na segunda Entendeu Na primeira e na segunda Aí você andando com o carro Aí você já pode me tá mandando pra terceira Pra quarta Entendeu Mas é isso Ar funcionar direitinho Agora vamos curtir um somzinho Aí galerinha não mudou em nada Colocamos as rodas do Civic SE Aqui ó O carro tá macio do mesmo jeito O carro tá macio do mesmo jeito Um belo carro Aqui ó, esse carro tá em caixa para o 20 Mas aí Tem gente que tem coragem Tem gente que não Eu teria coragem Mas é isso Valeu Já vai deixando seu like aí Se gostou do vídeo Dá uma comentada aí pra mim Pra me ajudar E compartilha o canal aí ó Se você gosta Compartilha Sempre tem uns vídeos bons aí de carro Carro diferente Entendeu Com xenon Com kit modemídea Com paredão Carro turbo Carro com escapamento Entendeu Se você gosta do canal Ativa o sininho aí E é nóis Tamo junto Valeu